Rua Augustinho Veloso da Silveira, mais conhecido como Travessa São Luís, aqui no bairro de Cruz das Armas. Hoje a nossa bronca é aqui novamente, isso porque no último dia 13 de julho a nossa equipe veio aqui, mostrou a situação dos moradores que vivem aqui, olha só, nessa rua que está praticamente esquecida pela prefeitura. Inclusive as outras ruas vizinhas já estão no processo aí de calçamento, mas a rua, conhecida aqui como Travessa São Luís, realmente, segundo a prefeitura, não está nos planos, por enquanto, de calçamento. Isso tem dificultado cada vez mais o acesso dos moradores, principalmente os idosos, que precisam diariamente passar para ir no supermercado, em farmácias, ir ao médico, e daí realmente a situação fica complicada, principalmente também quando chove. É uma situação bastante complicada, e daí Dona Marlene Gouveia está aqui, ela é moradora daqui há muito tempo. Dona Marlene, é uma dificuldade que vocês passam há muito tempo, não é isso? Há muito tempo. Faz 36 anos que a gente mora aqui, em 4 em 4 anos essa rua é calçada, e nunca eu vejo calçada. A minha mãe, quando era viva, dizia assim, eu vou morrer e não vou ver essa rua calçada. E foi desfeita, ela morreu e não viu essa rua calçada. Olha meu irmão aqui, como é que ele anda. Meu irmão, tem 80 e poucos anos, olha aí. Para o carro chegar aqui, é um sacrifício. Uns vêm e outros não vêm. Por quê? A rua é desse jeito, meu amigo. E daí quando chove a situação é complicada, porque fica tudo alagado aqui. Quando vai correr ali, naquele bueiro ali, vai se embora para lá, é demais, é demais, não tem como a gente andar aqui nessa rua. Realmente é uma situação complicada, viu? E daí, olha só, a questão também do caminhão de lixo, a coleta seletiva não passa por aqui. É uma complicação que os moradores também têm enfrentado, porque alguns dos profissionais que trabalham nessa parte da limpeza, eles têm que deixar o caminhão lá na frente, vir até aqui, essa parte, buscar o lixo. Então, realmente, nunca teve lixo por aqui, né? A senhora também moradora aqui da rua, tem também a mãe idosa, né? E que essa situação é muito complicada, né? Muito mesmo, complicada demais. E olha, chega a imprensa, sai outra imprensa, eles visualizam, mas não dão resposta nenhuma para a gente. É como se não fizessem conta da gente. Há muitos dias que a gente vem fazendo essa pelo, há muitos meses, né, Dito? E ninguém liga com a gente. Tem minha mãe, tem a senhora, a mãe dela, tem aquela dali, tem muitas idosas. Se essas pessoas ficarem doentes, a gente não tem que carregar no braço, porque a ambulância não queria descer aqui. O que a gente quer, na verdade, é uma resposta, porque deram para o dia 7, não vieram ninguém. A pergunta aqui, não, a solicitação já foi feita. E querem que a gente vá para a prefeitura procurar o que tem questionado. Só que aquela questão, a gente vai fazer o que na prefeitura, que a gente não chega nem até a sala do prefeito, passa de mão em mão, manda guardar, leva um chá de cadeira. Eu vou atrás de A e de B, eu não vou. Não vou. A gente é morador aqui, a gente não está proibindo nada, nem está, como eles disseram. Mas se você segurar o material da gente, é como se fosse um roubo. Não é roubo, a gente não está dentro da nossa casa. O material continua no mesmo local. Agora, o que eu acho que estou indignado é porque vão fazer a reforma do colégio, as principais da rua que estão à frente do colégio, e a da noite a gente vê na cara e vai ficar de mão abraçada? Jamais. Estamos unidos ou não estamos, pessoal? Estamos todos unidos, ok? É isso aí. É a fala do povo, né? Inclusive, como o senhor Ronaldo falou, a Sinfra tinha mandado uma resposta para a gente, dizendo que a rua aqui, Augustinho Veloso da Silveira, ela seria uma das contempladas com as obras de pavimentação da Prefeitura e que o processo licitatório seria o prazo final até o dia 7 de agosto. Porém, hoje já é dia 16 e até agora nenhuma mudança foi feita e os moradores não tiveram também nenhuma resposta. Então, a gente aguarda mais uma vez a Sinfra, a Prefeitura de João Pessoa, para que, de fato, esse problema seja solucionado aqui dos moradores. Volto com você no estúdio. Volto com você.